Pandemia afetou de forma desigual a população brasileira, diz ONU. Pesquisa mostra que letalidade foi de 56% entre os brancos e de 79% entre os não-brancos. Assista agora em Últimas Notícias Relatório divulgado nesta quarta-feira, 29 de setembro, pela Organização das Nações Unidas, ONU, mostra que a pandemia de covid-19 evidenciou as desigualdades no Brasil. Dados revelam que, dentre os pacientes internados, a letalidade foi de 56% entre os brancos e de 79% entre os não-brancos. Já em relação aos mortos por nível de escolaridade, 71% dos óbitos foi entre brasileiros sem instrução. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. A pesquisa diz que mais de 90% das mortes pelo novo coronavírus registradas no Brasil ocorreram nos 12 estados com maior proporção de domicílios em aglomerados abnormais, que são formas de ocupação irregular de terrenos. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que há, no país, mais de 5,1 milhões de domicílios em condições precárias. Eles fazem parte de mais de 13,1 mil aglomerados abnormais, segundo o documento Covid-19 e Desenvolvimento Sustentável. Avaliando a crise de olho na recuperação, embora todos os países sejam afetados, sociedades mais desiguais são as que mais ofrem com as consequências pandêmicas. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que 100 bilhões de dólares serão necessários, nos próximos cinco anos, para prevenção e preparação para uma possível próxima pandemia em 67 países de baixa e média renda. Segundo a ONU, a pandemia de Covid-19 representa a maior crise sistêmica mundial desde a fundação da organização, em 1945. Além disso desencadeou uma crise que atinge duramente todas as dimensões do desenvolvimento humano. 1 – Renda, com a maior retração da atividade econômica registrada desde a Grande Depressão 2 – Saúde, com número de mortes acima de 4,5 milhões até setembro de 2021 3 – E educação, com estudantes longe da escola e sem acesso à internet, fora os que não voltarão a estudar, ampliando desigualdades já existentes. A entidade cita ainda os efeitos indiretos menos visíveis, como o trabalho infantil e o aumento da violência doméstica, provavelmente ainda subnotificados. Abre aspas. O Brasil precisa criar uma recuperação que fecha aspas. Reconstrua melhor. Abre aspas. O que significa não só recuperar de imediato as economias e os meios de subsistência, mas também salvaguardar a prosperidade a longo prazo. Fecha aspas. Diz o relatório abre aspas. Para isso, é necessária uma nova geração de políticas públicas e transformações sociais, que facilitem a transição para uma sociedade menos desigual, mais resiliente e com impactos controlados sobre a natureza. O futuro começa hoje, não amanhã. Fecha aspas. Conclui. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.